Aqui o Albari Dias, o patriota, o brasileiro precisa ter vergonha na cara de aceitar eleições, de ir para as eleições. Os candidatos a vereadores, prefeitos, precisam ainda mais ter vergonha na cara de serem candidatos. Por quê? Porque nós vivemos sobre fraude eleitoral e golpe de Estado. Simples assim. O que aconteceu no Brasil, o que nós estamos vivendo no Brasil, é uma piada. Eu sei que tem candidatos bons, eu conheço muitos candidatos bons. Eu mesmo poderia ser um candidato a vereador, por que não? Mas se tem que lutar pelo que é certo. E o que é certo nesse momento é uma paralisação total, uma destituição nas ruas dos ministros do STF, do Luladrão, por fraude eleitoral e golpe de Estado, simples assim. Ai, mas isso não vai acontecer porque o povo tal. Tá, então você não vai lutar pelo que é certo. Você vai aceitar as condições do sistema. Eu mesmo já fui intimado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. As minhas contas foram bloqueadas por eu não falar mais e não posso falar mais sobre paralisação. E eu estou aqui, dando a minha cara a tapa, lutando pelos seus filhos, pelos seus netos, porque eu particularmente não tenho filho, não tenho neto. Então, pra mim, o Brasil que se lascasse. Mas não, eu estou fazendo aquilo que cada brasileiro deveria fazer. O que os grupos que têm o poder de iniciar um levante deveriam fazer. Os caminhoneiros, o agro, os empresários, os patriotas, a direita, os conservadores, deveriam se unir e orquestrar, articular, para parar totalmente o Brasil e destituir os ministros do STF, do ladrão e comparsas, por fraude eleitoral e golpe de Estado. Aí algumas pessoas vêm falar em impeachment de Alexandre de Moraes. Gente, pelo amor de Deus. Você tem 11 monstros no seu guarda-roupa e assombrando. Você tirando um monstro, você acha que vai resolver o problema. Então é uma piada que nós estamos vivendo no Brasil. O mundo inteiro já sabe. Não precisa de provas nenhuma, porque já temos milhares de provas de que houve fraude eleitoral. E uma delas é ver o povo nas ruas com o Bolsonaro, milhões de pessoas nas ruas, sendo que o ladrão não leva ninguém na rua. Gente, você candidato, você povo que vai para as eleições, que aceita eleições, você vai estar validando esse sistema que aí está. Não adianta voto impresso. Por quê? Porque quem detém o controle do sistema eleitoral é o SF, que são todos comunistas e globalistas. Então mesmo que se tenha o voto impresso, gente, pelo amor de Deus, nós vimos lá na Venezuela que o Maduro perdeu as eleições praticamente com 15% dos votos, 20% dos votos, e foi colocado aqui no Brasil a mesma coisa. Então nós não podemos permitir essas coisas. Não importa se existe ou não existe nenhuma mobilização para que se pare totalmente o Brasil. é preciso que você faça a sua parte, compartilhe esse vídeo, viralize. Eu fui intimado pelo Ministério Público Federal por causa de um vídeo que nós tivemos 70 mil compartilhamentos, graças a você que nos está apoiando, nos ajudando nessa causa, que não é minha causa. Eu, por mim, já teria abandonado há muito tempo, não tenho nada a perder. Não, mas pelo contrário, eu faço isso por amor. Amor à pátria, amor aos seus filhos, aos seus netos. É preciso que você tenha esse amor aos seus filhos e aos seus netos. Que impeça que o Brasil se torne uma ditadura a ponto que um dia você não vai poder nem ter como reagir. Porque eles estão tirando todos os meios de reação. O que eles fizeram com vários, com o Alan dos Santos, fizeram com vários, comigo praticamente estão fazendo, de intimar, de censurar, ou seja, tentar calar a voz. Eles vão fazer com você, se não com teus filhos e com teus netos. Ou seja, você não vai ter mais a liberdade. E por mais que você tenha liberdade, é sinal que você não está fazendo nada. Por quê? Porque aqueles que estão lutando contra o sistema vão ser perseguidos. É simples assim. É muito triste o que está acontecendo no Brasil. E o mais triste ainda é ver as pessoas falando em eleições municipais agora de 2024. Pessoas boas que poderiam dizer não, eu não vou ser candidato enquanto não destituir os ministros do STF, o ladrão, não prender ali todo mundo, fazer uma reformulação do sistema eleitoral com voto impresso, que se tem aí concursos para juízes do STF, aí sim até eu saio de candidato, por que não? O bem precisa lutar contra o mal. E uma das coisas que eu vejo é algumas pessoas ah, nós precisamos colocar na mão de Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você. aquilo que é de nossa obrigação, nós não devemos delegar a Deus. Deus já fez a parte dele. Te deu conhecimento, te deu inteligência, te deu sabedoria. Ou seja, você precisa fazer a sua parte. Você precisa lutar. Simples assim. Nós precisamos sim colocar na mão de Deus, mas orar com ação. Não adianta nós só orar e não agir. Não funciona. Por que vários países se tornaram comunistas, como a China, como o Nicarágua, como a Venezuela? Por quê? Porque aquela história, vamos colocar na mão de Deus, mas o agir que é bom? Nada. Entendeu? Então, o agir poderia ter evitado muitas tragédias no mundo, como morte de milhões e milhões de pessoas, no comunismo, no nazismo, essas mortes poderiam ser evitadas, com ações do próprio povo. Não. Colocar na mão de Deus. Ou seja, delegar a Deus aquilo que é de nossa obrigação fazer. Orar, sim, mas agir. E é isso que nós temos que fazer. Lutar. Lutar pela nossa liberdade, pela nossa vida. Lutar pelos direitos de ir e vir dos seus filhos, dos seus netos, se não pelo teu, mas pelo menos pense lá na frente, na futura geração. Não existe outro caminho no Brasil. Esqueça de pítima, esqueça de voto impresso, sem uma destituição nas ruas, parando totalmente o Brasil. Portos, aeroportos, rodovias, para tudo. E destitui, diretamente, nas ruas, os ministros do STF. Ladrão e comparsas por fraude eleitoral e golpe de Estado. Aí, sim, nós podemos mudar o Brasil. Posso ser preso por isso que ele está falando? Claro. Já fui intimado, minhas contas já foram bloqueadas. Gente, mas se eu não lutar, se você não lutar, qual o sentido da vida? Lutar pelo bem, contra o mal, lutar pela verdade, lutar pela vida. Se nós não lutarmos por isso, não adianta. Nós podemos dizer que somos tudo. Menos cristão. Menos aqueles que levam a verdade e a vida. Compartilhe esse vídeo, é muito importante. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu espero que viralize mais uma vez esse vídeo e que nós possamos conscientizar o máximo de pessoas. Não adianta eleições. Esqueça. Não adianta epítima. Esqueça. Manifestação, pior ainda. Ou é paralisação total da instituição dos ministros através dos grupos que têm o poder de iniciar o levante. Então, os caminhonesos, os águas, os empresários, a direita, os patriotas, os conservadores, desses grupos se unindo, né? E indo para salvar o Brasil. Ou é isso, ou já era. Infelizmente, essa é uma realidade. O Brasil será, ou se já não é, uma nova China, uma nova Venezuela. com ditadura total. Basta ver o que nós estamos vendo aí, o que está acontecendo com o Twitter, o que está acontecendo aí pelo mundo afora e as ações do STF e do Alexandre de Moraes. Entenda uma coisa, não é o Alexandre de Moraes. É o STF. São os ministros. São os onze monstros no armário. Não é apenas um. Simples assim. Até mais. Aqui é o Alvarez Dias, o patriota.